O Estúdio Mais é para concorrer com a Netflix no mundo móvel? Na verdade o Estúdio Mais vem com uma resposta para a gente para a demanda que existe hoje para vídeo no celular. A gente, como já conversei com você outras vezes, a gente tem um portfólio imenso de serviços, nós temos mais de 80 serviços que hoje nos primeiros semestres já faturamos aqui 1 bilhão de reais na venda desses serviços. E a gente está em várias áreas, na área de educação, na área de gaming, na área de música, e a gente viu que existia um gap no nosso portfólio de ter uma solução de vídeo. Hoje, se a gente olhar uma pesquisa recente dos millennials, mais de 50% do tempo que essa nova geração dedica no celular é através de assistir um vídeo. E a gente falou, o que a gente pode trazer para o vídeo que não seja um vídeo do standard normal de televisão ou de outros meios para serviço no celular e por que não criar alguma coisa que fosse específica e direto para o celular? E aí veio essa parceria com a Vivendi, onde a gente criou essa plataforma, uma plataforma única, porque ela é filmada para o celular e ela é feita para o celular. Então, assim, na verdade é muito mais uma resposta da Vivo por uma necessidade dos nossos clientes de assistir vídeo no celular do que uma concorrência com outros meios. O que é uma realidade, sim, em que as pessoas cada vez mais passam tempos em deslocamento, em tempos de espera e que poder ter o celular e assistir um vídeo que é próprio e específico para ele num tempo certo, numa definição correta, numa diagramação correta, é uma resposta muito boa para a gente. Se isso vai tirar de outros, isso a gente só o tempo dirá, né? Acabamos de começar o lançamento hoje, inclusive é um lançamento mundial da Vivendi no Brasil. Então, não temos nem experiência de outros países para poder compartilhar com você. Como é que vai ser essa parceria com a Vivendi? Eu sei que ela é exclusiva, vai durar três anos. Como é todo o conteúdo? A Vivo não vai produzir conteúdo? Não, a Vivo não produz, a produção é todinha deles, é uma parceria de exclusividade por três anos. Nesse período, a Vivendi vai trazer todas as plataformas de conteúdo e a Vivo vai trazer a distribuição. É uma parceria que, na verdade, nesse caso, hoje estamos falando da Studio Plus, no programa de vídeo, mas começou na semana passada com a Watch Music, que também é na parte de musical da Vivendi, que a gente vai trazer, na verdade, são vídeos sobre concertos de shows de grandes artistas e alguns dos concertos são gravados de catálogo e alguns outros são inéditos. Essa semana vamos ter um show da Paula Fernandes, onde através do aplicativo do Watch Music as pessoas vão poder acompanhar online e ao vivo esse show. Então, é uma parceria nossa, da Grupo Telefônica com a Vivendi, começou pelo Brasil e se distribui também aos países da América Latina, seguindo do nosso lançamento aqui. E a exclusividade, conteúdo, a curadoria, a responsabilidade, a inteirinha é deles. As séries, estamos lançando hoje com uma série brasileira e as demais 14 séries são séries internacionais, mas eles acabaram de anunciar que já tem duas novas séries brasileiras sendo produzidas. Então, vai ser sempre uma mistura de séries brasileiras com séries internacionais, sempre com a opção de vê-las com a dublagem em português e sempre com legenda em português também para as originais. Como é que fica a questão do consumo de dados? Quem fizer a assinatura do serviço vai ter esse consumo de dados descontado da sua franquia de dados? Não, ele não tem descontado, mas esse serviço tem uma característica que talvez seja única nesse serviço de vídeo. Primeiro que o cliente, se ele assistir online através dos dados móveis, consome os dados móveis. Quanto consome? Um episódio e 10 minutos pode consumir 90 megas, se for dentro de uma definição não a melhor. Se for na melhor definição, que você pode escolher a definição, ele pode consumir 180 megas. Mas o cliente sempre tem a opção de assistir na rede Wi-Fi. E o que eu acho que é novidade, o que eu queria te comentar é, diferente de outras OTTs, você pode fazer um download total de todo o catálogo de séries e assistir sem consumo de dados, offline, quando você estivesse deslocando por algum lugar. Isso realmente é o único. Uma maioria de serviços de streaming, você pode assistir no Wi-Fi, pode assistir na rede móvel, mas não tem a possibilidade de download. No nosso serviço sim, tem essa possibilidade. Então é um serviço que nós não fazemos desconto, a gente nunca faz desconto, a Vivo não tem essa política. A gente simplesmente vai dar a opção do cliente assistir na rede, no Wi-Fi, ou fazer um download no Wi-Fi e assistir offline. É uma maneira de rentabilizar mais os dados? Quer dizer, o streaming é a saída para que a receita de dados da operadora se amplie? Eu acho que o streaming, o vídeo, complementa toda a oferta, além da conectividade que a Vivo quer se posicionar. A gente já falou várias vezes, já falei com você, a gente não quer ser uma empresa só da conexão. Nós também queremos oferecer para os nossos clientes serviços sobre essa conexão. E acho que estamos tendo um enorme sucesso fazendo isso. Como eu te comentei no começo, um bilhão de reais a receita desse primeiro semestre veio desses serviços. Isso vai ser nos vídeos? Vai ser no vídeo, mas vai ser na música, vai ser na educação, vai ser no game, vai ser em várias outras esferas. O que a gente traz é uma marca que tem uma credibilidade, que só se posiciona com produtos de altíssima qualidade, com parceiros do nível da Vivendi e acho que nós temos um canal de comercialização que é o único também no Brasil. Então a gente é o parceiro também ideal para essas grandes marcas que muitas vezes chegar no país como o Brasil precisam de um canal que é o nosso. Então é um mais e acredito que o vídeo vai crescer, mas é um mercado que evolui, que muda. Hoje o vídeo está com muita força e queremos capturar. Vai ser o único serviço de vídeo que a gente tem? A gente não sabe. Podemos ter outros serviços no futuro com características diferentes, mas acreditamos muito que o vídeo complementa uma oferta de serviços que a Vivo precisa ter. Obrigado. Obrigado.